O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Confira as principais cotações do agronegócio da semana. O arroz parboi lisado abriu a semana em R$ 49,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz branco, em R$ 50,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo abre a semana em R$ 5,80 e a vaca gorda em R$ 5,00, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação. E aí Legenda Adriana Zanotto